Esse episódio é dedicado ao ufólogo brasileiro Adhemar José Xevaer, que era o editor e fundador da revista UFO, uma publicação do CBPDV, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores, uma entidade da qual Xevaer também era fundador e presidente. O Xevaer também era o diretor da sucursal brasileira da famosa instituição MUFON, que era a Mutual UFO Network. Ele representava o Brasil no Center for UFO Studies e era o diretor para a América Latina do Annual International UFO Congress, um congresso internacional sobre OVNIs. Infelizmente, o Xevaer faleceu num hospital em Curitiba no último dia 9 de dezembro de 2022, depois de ter ficado internado por cerca de 9 dias para se recuperar de uma queda que ele teve em sua residência. Recuperação essa que, infelizmente, não aconteceu e ele veio a nos deixar. Dedicar esse conteúdo à sua memória é mais do que justo, porque eu acredito que toda pessoa à mente aberta da minha geração deve, de alguma maneira, o seu interesse por esse tema e pelos assuntos relacionados aos mistérios ufológicos ao trabalho pioneiro conduzido pelo Gevaer quando lançou a revista UFO lá em 1988 e pela busca incessante dele para disseminar abertamente esse tema, não só pela revista, pela revista UFO, mas também pelas entrevistas e palestras das quais ele participava em importantes e respeitados congressos mundiais. E aí, por isso, fica aqui a minha homenagem e respeito a esse pesquisador mente aberta, Adhemar Gevaer, por sua influência e a falta que ele vai fazer por partir, assim, ainda tão jovem desse nosso plano. Espero que ele esteja agora entendendo e confirmando muitas das suas crenças sobre a nossa realidade e a verdade sobre o nosso universo e as civilizações multidimensionais que nele habitam. A inteligência artificial tem avançado de uma forma surpreendente e que certamente nos surpreenderá e assustará ainda mais nos anos que estão por vir. Provavelmente em dois ou três anos nós veremos coisas impressionantes e, infelizmente, nem sempre agradáveis. Apesar de todo o hype e expectativa e esperança positiva que uma tecnologia como a inteligência artificial pode nos trazer, é fato que ela certamente causará também muita frustração e, principalmente, no processo de eliminar empregos e atividades. sabe-se o impacto que ela tem hoje já em atividades como, por exemplo, dos advogados. E tem me chamado a atenção a capacidade que a inteligência artificial tem mostrado já na sua fase inicial em relação à criação, por exemplo, de música, de textos e de imagens. recentemente eu passei a utilizar, simplesmente por curiosidade, para testar um aplicativo de geração de imagens utilizando inteligência artificial. Você simplesmente coloca ali um tema ou um conceito e, a partir daquilo, ele cria imagens. Eu resolvi testar isso para criar imagens sobre assuntos aqui do Universo Mente Aberta, sobre os quais não existem imagens ou dos quais é difícil se obter imagens confiáveis. O assunto desse episódio, o Necronomicon, o livro dos mistérios ocultistas do Oriente Médio, é um desses casos. A gente vai ver nesse episódio várias imagens criadas pela inteligência artificial a partir de um briefing ou de um conceito que eu dei para o aplicativo e ele gerou as imagens. Eu achei bem interessante compartilhar isso com vocês e testar o uso nesse episódio. A gente vai ter ainda, talvez, mais um ou dois episódios onde eu vou usar imagens dessa inteligência artificial para reforçar e ilustrar o que eu estou falando sobre como a gente deve estar atento e preparado para a capacidade dessa tecnologia. Mas vamos ao nosso tema nesse episódio que é o Necronomicon. Espero que vocês gostem. Durante o século VIII, ou seja, entre os anos 700 e 800 da nossa era, teria existido um notório poeta yemenita, lá da região do Iêmen, chamado Abdul Al-Hazred. Ele é famoso por sua obsessão por magia negra. Al-Hazred teria passado dez anos sozinho num deserto chamado Roba el-Kalia, também conhecido como o Quarteirão Vazio, que é um vasto deserto que hoje fica entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Naquele deserto e em outros lugares ermos habitados por espíritos maléficos, o Abdu aprendeu feitiçaria e teria então se mudado para a Síria, onde ele escreveu um dos mais poderosos livros sobre o assunto relacionado à magia, ao ocultismo oriental, a esse tipo de conhecimento de conjuras de entidades. Um livro de magia chamado Al-Azif. Ao longo dos séculos seguintes, se espalhou a informação de que o Abdul teria sido atacado e comido vivo por criaturas invisíveis em um movimentado mercado ali da Síria, num evento fantástico que teria sido testemunhado pelos frequentadores desse mercado. E foram eles que espalharam essa notícia. Nesse período, uma cópia desse seu livro Al-Azif teria migrado da Síria para a Grécia, onde foi traduzido e ficou conhecido como o Necronomicon. Com esse nome, esse sinistro livro de magia oriental teria chegado ao conhecimento de vários governos europeus, incluindo o Vaticano em Roma, governos que até então teriam confiscado todas as cópias da tradução em grego do Necronomicon para aprender os seus segredos antes de destruí-lo e evitar que qualquer outra pessoa comum no mundo tivesse acesso ao seu conhecimento de ocultismo. Até 1926, então, se acreditava que não existiam mais cópias autênticas desse livro. No entanto, hoje, parece existir uma conspiração sombria ou uma teoria de conspiração que afirma que certas entidades governamentais internacionais ainda possuem fragmentos que restaram do Necronomicon. E com isso, eles desejam controlar uma raça de seres invisíveis conhecidos lá no Oriente como Jin, assim como também invocar e controlar criaturas conhecidas como os antigos, que seriam alienígenas transdimensionais, gigantes, que vivem no espaço e também em cavernas no subterrâneo da Terra. Se acredita que cinco versões desse livro foram encontradas nos últimos mil anos, mas a questão é que, seja lá qual for o poder que qualquer uma dessas versões contenha, é considerado um conhecimento capaz de desencadear a ação de forças sobrenaturais maliciosas a ponto de desencadear o apocalipse. Em 1981, um jovem cineasta chamado Sam Raimi lançou um filme de orçamento modestíssimo, custou lá cerca de 90 mil dólares e era um filme praticamente no estilo de filme B. Esse filme se chamava Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio. Era uma ficção de terror que se tornou um filme cult, um clássico do gênero de horror devido ao estilo peculiar do Sam Raimi, do diretor, o que o elevou então ao panteão dos grandes diretores de cinema, principalmente de cinema fantástico de hoje. O Sam Raimi dirigiu filmes como a trilogia do Homem-Aranha, do Spider-Man, para a Marvel. E a sequência do filme do Doutor Estranho, que é o Doutor Estranho no multiverso da loucura, também da Marvel. Nesse seu primeiro filme, o Evil Dead, ou A Morte do Demônio, o Sam Raimi desencadeava toda a trama de terror do filme justamente a partir da suposta existência do livro Necronomicon e as suas invocações de entidades sobrenaturais. O livro Necronomicon do filme, na verdade, seria uma versão suméria do livro egípcio dos mortos. No antigo Egito, o livro dos mortos continha uma série de documentos religiosos, lidos em funerais, como uma tentativa de preservar uma pessoa falecida no mundo após a morte, ou na vida após a morte. Mas afinal, a partir do que essa informação ou lenda sobre esse livro, chamado Necronomicon, se espalhou pela cultura pop? O núcleo de tudo relacional do Necronomicon nasce na obra de H.P. Lovecraft, que é um famoso romancista americano de fantasia e terror da década de 1920, que se tornou famoso por misturar na sua obra literária o horror apocalíptico com um falso folclore ocultista do Oriente Médio, disseminado no Ocidente, que muitos classificam como orientalismo. O Necronomicon, que surge na literatura do H.P. ou H.P. Lovecraft, era puramente fictício e foi a principal inspiração usada no roteiro do filme do Sun Rhyme, em 1981. E, inevitavelmente, o sucesso do filme levou ao surgimento de uma legião de fãs que alegavam até possuir traduções verdadeiras do Necronomicon. Uma dessas chamadas traduções seria um livro conhecido como Naturon de Montus, que é baseado na mitologia suméria e que teria sido a versão que provavelmente o Sun Rhyme usou para adaptar o conceito que foi disseminado lá nas obras do H.P. Lovecraft. A maioria das pessoas que leram a respeito do legado desse personagem chamado Abdu Al-Hasred, e o seu livro de feitiços conhecido como Necronomicon, hoje, sabe que ele é uma das mais famosas criações fictícias do H.P. Lovecraft. No entanto, existe uma crença generalizada de que uma versão real do Necronomicon existiu em algum ponto da história e ainda poderia existir até hoje. Para essas pessoas, talvez seja mais plausível que o escritor H.P. Lovecraft tenha copiado descaradamente os escritos de antigos autores e historiadores árabes para dar vida à mitologia desse livro, de maneira a vendê-lo como sucesso, fazendo parte do enredo das suas próprias obras de ficção. Hoje, o estilo do H.P. Lovecraft é um legado que tem forte influência em obras de horror apocalíptico da nossa cultura pop. É possível reconhecer o estilo e a fonte de inspiração dele em milhares de livros, filmes e jogos, além dos próprios filmes e games que nasceram da obra lá do Sun Rhyme. A gente vê isso em seriados como Stranger Things, da Netflix, The Mist e filmes da franquia Os Caça-Fantasmas, por exemplo, entre outros. Quando se analisam fenômenos estranhos registrados na região que abrange o Oriente Médio e o Norte da África, a gente percebe uma variação ficcional entre esses incidentes relacionados ao Necronomicon da maneira como ele é citado em diferentes livros do Lovecraft. De antigos seres alienígenas gigantes que vivem escondidos debaixo da Terra, a existência de Stargates ou portais interdimensionais para outros mundos, passando por encontros com gênios ou djins, e conspirações do governo envolvendo prática de magia. Fica difícil discernir a linha entre onde termina a ficção do Lovecraft e onde começa a nossa realidade, já que o Lovecraft era obcecado pelo Oriente Médio. A gente pode considerar que o primeiro candidato ao que poderia ser o Necronomicon da vida real pode ser um livro que existiu no Egito medieval. Por volta do ano 1200 da nossa era, o historiador Murtada Ibn Aulafif escreveu um livro chamado Prodígios do Egito, que era uma enciclopédia sobre magia, monstros e deuses do antigo Egito. No entanto, todas as cópias originais desse livro desapareceram na época do Renascimento, que a gente sabe que foi uma época da história europeia onde os interesses em arte, religião e literatura se misturavam muito, estavam muito ligados. Uma tradução francesa desse livro, Prodígios do Egito, foi escrita e essa versão foi a que sobreviveu até o século XXI. Os paralelos entre o conteúdo desse livro, Prodígios do Egito e o Necronomicon, e a maneira inclusive como eles sobreviveram até os dias modernos, são extremamente semelhantes. Mas dentro do livro Prodígios do Egito existem referências a uma literatura ainda mais obscura e sombria. Apesar desse livro do Murtada em si não ser realmente uma coleção de feitiços egípcios antigos, há nele material que foi retirado de um outro livro ainda mais antigo chamado Akbar Al-Zanan. que em inglês significa a história do tempo e que a gente não deve confundir com um livro mais famoso, com esse mesmo nome, que é de um escritor historiador do século X chamado Al-Masud. Se acredita que o Akbar Al-Zanan original seja a mais antiga coleção conhecida de sabedoria oculta sobre o antigo Egito? E é esse o livro que poderia talvez ser considerado o verdadeiro Necronomicon. O historiador e cético Jason Colavito afirma que, como o Necronomicon, esse livro Akbar Al-Zanan descreve criaturas do céu que a gente aqui no século XXI poderia considerar como alienígenas. O livro também apresenta uma história detalhada de gigantes e monstros que andaram pela terra antes do grande dilúvio e até fala de um ser poderoso que é descrito quase que exatamente como um ser mítico ou um criptídeo, que é um dos personagens mais famosos na obra lá do HP Lovecraft, que é uma divindade demoníaca alienígena chamada Qthulhu. Isso leva a gente a quarta opção para o que poderia ser o verdadeiro Necronomicon, o chamado Simon Necronomicon. Nos Estados Unidos, no dia 25 de novembro de 1996, os corpos de Naomi Ruth Quinn e Richard Wendorf foram encontrados por sua filha depois de terem sido espancados até a morte com um pé de cabra. Esses assassinatos foram cometidos por membros de um culto de vampiros que praticava rituais satânicos. No tribunal, esses fanáticos satanistas revelaram que um dos livros usados nos seus rituais era o Simon Necronomicon, que é um livro que seria de autoria de um escritor ocultista chamado Peter Lavenda. Esse livro é um livro até conhecido nos círculos envolvidos com esse tipo de literatura, e é uma mistura de realidade com textos babilônicos, demônios fictícios criados pelo HP Lovecraft e o sistema mágico oriental do famigerado satanista iluminati inglês Alistair Crowley. O Peter Lavenda, suspeito de ser o autor do Simon Necronomicon, também é um historiador político que, em diversos artigos, insinua que o governo americano está ativamente envolvido na prática de magia. No seu livro chamado Forças Sinistras, um grimório de feitiçaria da política americana, o Peter Lavenda escreve que sempre houve uma corrente satânica envolvida nos assuntos políticos americanos, que existe há séculos onde a prática do ritual de magia cerimonial sempre esteve presente. Quanto ao seu livro Simon Necronomicon, como a maioria das obras de ficção ocidentais inspiradas no Oriente Médio, os interesses de pessoas como Alistair Crowley e de artistas semelhantes se manifestam essencialmente na forma de um estilo chamado de orientalismo. Orientalismo é uma parte importante do DNA de livros como Necronomicon. Segundo o acadêmico palestino Eduard Sayed, que foi o responsável por criar esse termo orientalismo, o orientalismo seria um sutil e persistente preconceito eurocentrado contra os povos árabes islâmicos e a sua cultura, que deriva das imagens que os ocidentais fazem do que seria oriental, sempre algo místico, primitivo, irracional e violento. O Alistair Crowley e o HP Lovecraft eram orientalistas conhecidos, eram obcecados pelo Oriente Médio e eram notórios por adotarem um estilo árabe no seu vestuário e por incorporar sistematicamente o misticismo árabe nos seus escritos. No entanto, a sua preocupação com o Oriente Médio e as culturas norte-africanas eram focadas nos aspectos pagãos da região, o que antecedeu o Islã, já que a própria religião islâmica proíbe totalmente toda forma de magia. No livro do HP Lovecraft, a sua versão do Oriente é povoada de paganismo, envolvendo a comunicação com entidades como os Dijin, com monstros mágicos e míticos semelhantes aos que aparecem em livros como As Mil e Uma Noites. Como resultado, o misticismo da cultura egípcia antiga e suméria pré-iraquiana desempenhou um papel importante nas obras dele. Antes do Lovecraft começar a escrever, ele até criou para si mesmo um pseudônimo com uma sonoridade árabe, o nome Abdul Al-Hasret, que mais tarde justamente se tornou o personagem que escreveu o Necronomicon, que moldura toda a obra do Lovecraft, num legado que reforça o que o Eduardo Saed se referiu na sua definição de orientalismo. Mas poderia ainda persistir alguma verdade para sustentar essa ficção? O Necronomicon poderia realmente existir ou ter existido? Em caso afirmativo, quão poderosas essas versões seriam dentre as quatro que a gente viu até agora? A gente pode concluir que o Simon Necronomicon é apenas uma peça de ficção que deriva de ocultismo baseado no Necronomicon do HP Lovecraft, que, por sua vez, se baseou no livro Prodígios do Egito, que nem sequer seria uma coleção de feitiços no sentido tradicional, sendo mais perto de ser uma enciclopédia. No entanto, há um quinto livro que mistura numa única obra elementos de todos esses outros livros, e que o Lovecraft pode nunca ter tomado conhecimento. É um livro conhecido pelo nome de Sham Ma Arif, que em inglês significa o livro do sol da Gnose e as sutilezas das coisas elevadas. É um livro que tem uma reputação de ser muito perigoso, e esse poderia ser o verdadeiro Necronomicon árabe. Na Arábia do século XIII da nossa era, um sufi e matemático chamado Ahmad Ibn Ali Al-Buni escreveu o livro do sol da Gnose, um livro que ao longo da história tem sido amplamente proibido em todo o mundo islâmico, devido a sua reputação de ser uma fonte legítima de conhecimento e poder sobrenatural, o que o islã proíbe. No entanto, no século XXI, uma editora libanesa resolveu reeditar o livro e vendê-lo abertamente ao público. Ninguém sério e com responsabilidade envolvido na pesquisa desse tema recomenda que se procure esse livro e nem mesmo que se baixe cópias PDF dele, porque quem o fizer pode estar se expondo a forças que não entende. Apesar do livro do sol da Gnose não possuir o suposto potencial de trazer o fim do mundo, como se diz do Necronomicon lá do HP Lovecraft, esse livro explicaria em detalhes a ciência da comunicação e conjura de entidades demoníacas como os de Jim, com anjos e outras criaturas sobrenaturais. Como consequência, houve casos de pessoas que obtiveram cópias originais desse livro e foram visitados por Jim, foram brevemente possuídas ou experimentaram outras ocorrências paranormais desagradáveis. De acordo com o islã, Deus separou o mundo dos Jim, dos humanos, com um véu, que se destina a nos proteger deles e também até eles de nós. Se alguma vez essas duas espécies buscarem interagir umas com as outras, provavelmente seria por alguma necessidade escusa ou nefasta, e isso então só poderia ser possível usando da magia, o que não é um processo fácil. Para um mal de Jim ficar confortável em revelar os seus segredos e conhecimentos para qualquer ser humano, isso exigiria alguma certeza de que ele não seria prejudicado. Então, além de entoar palavras que podem soar ritualísticas e sem sentido, que na verdade não significariam ou não fariam nada, o humano também será obrigado a fazer coisas que vão contra a sua melhor natureza. Isso pode incluir ingerir sangue, profanar textos religiosos sagrados que glorificam a Deus como o Alcorão, a Torá ou a Bíblia, e realizar outras ações perversas. O livro do Sol da Agnose parece ter sido concebido para melhorar e agilizar esse processo de magia, apesar dos riscos que a prática traz consigo. Por isso se acredita que governos do Oriente Médio como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos têm criminalizado a prática da magia. Na Arábia Saudita em particular, simplesmente possuir qualquer tipo de ferramenta relacionada com magia negra pode resultar em prisão e execução. Mas segundo um documentário do canal Mysterious Middle East, algumas matérias veiculadas na mídia internacional na última década sinalizam ou sugerem que nações como Irã e Catar teriam sido acusadas de tentar utilizar magia e influência dos Dijin em nível de Estado. Enquanto ainda é difícil identificar a linha entre onde termina a realidade e começa o horror da ficção científica, podemos com segurança assumir que as divindades demoníacas das histórias do HP Lovecraft na verdade não existem, pelo menos com o poder que ele atribuiu na sua obra. Mas outros aspectos do seu conhecimento existem, e a gente vê isso nas viagens que esse personagem Al-Hasred, que seria ele, quando viajou para a lendária cidade de Irã, na Arábia Saudita, teria entrado em contato com gigantes vivos reais e entidades chamadas de fato de Os Antigos por beduínos sauditas. E você, mente aberta, acredita que existam esses livros com esses tratados profundos de ocultismo e conhecimento sobrenatural, seja no Oriente Médio, ou mesmo aqui como o livro de São Cipriano, ou então os livros do mago John Dee, que era inclusive um conselheiro da Rainha Vitória, livros esses nos quais vários magos como Aleister Crowley se basearam? Coloca aí nos comentários se você acredita nesses livros, se você tem interesse nesses tratados de conhecimento oculto. Boas reflexões e até o próximo episódio. Mente aberta!